Está todo mundo pensando que vida legal é a gente combina coisas. Que vida legal significa a mesma coisa quando um homem fala vida legal e a mulher fala vida legal. Entendeu? E não significa coisas completamente diferentes. Primeira coisa, significa coisas completamente diferentes instintivamente. Então você tem que saber isso. E o que eu posso realmente fazer para criar isto aqui que você chamou de legal. Que não tem nada a ver com o que eu chamo de legal. Absolutamente nada a ver. Entendeu? E claro, este outro processo também vai ter crises. Mas se vocês estão sentindo que vocês estão realmente avançando, que vocês estão desenvolvendo... Você está trazendo aquilo consistentemente. Quando a gente falou, olha, é uma hora por dia, duas horas por dia que você traz aquilo para a pessoa. Você não precisa dedicar o dia todo para trazer aquilo que é instintivamente necessário para o seu cônjuge. Não, não, não. É uma hora, duas horas. É duas ocasiões, duas ou três ocasiões no curso do dia. E você já fez uma diferença significativa na vida do outro. Certo? Se você sabe isso, o outro sabe isso. Vocês estão tentando fazer isso cotidianamente, marcando. Fazendo essa marca todos os dias. Certo? Mesmo você tendo crises, vocês têm crises, mas vocês têm memória. Se vocês estão tentando fazer uma coisa legal cegamente... Ah, cegas! Entendeu? É como dois animais que estão mordendo um ao outro o tempo todo, pensando... Ah, não, mas o legal é morder. E daí vocês não estão fazendo uma coisa legal. Vocês estão tentando fazer uma coisa legal. Eu sei que vocês estão. Está todo mundo tentando fazer uma coisa legal um para o outro ali. Imagina essas duas pessoas juntas dentro de uma casa. Um rapaz e uma moça. Não, porque eu quero ferrar a sua vida. Isso aí é um em mil, né? Normalmente, não, porque nós queremos fazer uma coisa legal. Mas você está tentando fazer uma coisa legal completamente às cegas. Você tem a menor ideia do que significa efetivamente uma coisa legal para esse outro que é um animal diferente de mim. Certo? E aí, claro, se você está agindo às cegas e vem um momento de crise, a sua memória vai ser, eu fiz um monte de esforço e não dei nada. Não obtive nada. Daí a crise é certamente, pode ser determinante de uma separação. Certo? Mas você tem um momento de crise e a sua memória é, não, ontem ele trouxe isso, que era importante. Anteontem ele trouxe aquilo, que era importante. Não, espera aí. Vamos segurar a onda aqui. Vamos aguentar a crise. Vamos dar um espacinho um pouquinho aqui dentro da casa, um para o outro, tá? Que a crise passa. Entendeu? Então, a crise é fatal ou não, em grande parte, dependendo da sua memória do relacionamento. Do que você lembra do que aconteceu. Certo? E o que você lembra é que você fez, por um, dois ou três anos, um esforço tremendo. Certo? Que não deu resultado nenhum. É óbvio que a crise é assim, é a gota d'água que transborda o copo, né? A palha que faz quebrar as costas do camelo. Certo? Mas se a sua memória não é essa, a sua memória instintiva, sua memória instintiva, é dizer, alguém que esteve lá trazendo aquilo que eu sentia profundamente que era legal, todo dia, não perfeitamente, mas todo dia consistentemente, entendeu? A sua reação à crise é completamente diferente. A sua reação à crise, quando a sua memória é excelente do relacionamento, é, cara, o que eu posso fazer para garantir que ele vai continuar. Você ainda não? Para garantir. Pensa bem, é exatamente como qualquer outro projeto. Imagina que você faz uma empresa tendo uma expectativa e pensando uma coisa, certo? E daí assim, tá, num ano você conquista um pouquinho umas coisas, no outro você conquista, e daí você vê que o seu plano está se realizando, alguma coisa está, as coisas estão conseguindo, não está chegando lá. Daí tem um momento de crise, cara, putz, talvez agora. Mas você vê que a coisa estava caminhando na direção que vocês queriam. Você fala, no momento de crise, o que você quer? Não, eu faço qualquer coisa para manter isso aqui, para atravessar a crise. Se a sua memória é, não, cara, eu só estava tendo frustração com esse negócio, não estava me dando satisfação profissional, não estava me dando ciência de realização, não estava me dando respeito dos meus pares, não estava me dando dinheiro, entendeu? Na hora da crise, na cara, eu acho que é melhor desistir. Percebe? Então, a crise é modulada pela memória. Então, se vocês estão fatigando para fazer uma coisa legal completamente às cegas, como as pessoas estão hoje, certamente a crise é muito provavelmente um fator de separação. e separação dolorosa. Porque, putz, tentei, tentei, tentei e não ganhei nada. A memória geral das pessoas nos relacionamentos. Fiz, fiz, fiz de tudo e não recebi nada em troca. Se perguntar para o outro lado, fiz de tudo e não recebi nada em troca. Vamos tentar ver de fora isso aí. Você vai ver que você fez de tudo que valia para você e que não valia nada para o outro. Os dois lados fizeram de tudo que não valia nada para o outro. O cara passou três anos tentando fazer a mulher ter o prazer daquele convívio. Porque o que ele queria? Prazer daquele convívio. Entendeu? E ela ficou tentando fazer tudo para a gente ter a partilha dos problemas e das soluções e adquirir mais confiança com a vida. E ela ficou tentando oferecer isso para ele. Ela fez muito esforço para ele ter isso. Só que ele não queria isso. E ele fez muito esforço para ela ter prazer e satisfação com aquilo. Só que não era isso que ela queria, fundamentalmente. Aí não adianta nada. Aí quando vier a crise, a memória vai ser fiz, fiz, fiz e não ganhei nada. Entendeu? Agora se você fizer, olha, gasta 20% dessa energia no seu relacionamento. Sabe toda essa energia que você está investindo nos seus relacionamentos? Você só precisa gastar 20% dela. Se tanto. Mas acerta o alvo. Acerta o alvo. Gasta 20% da energia. Investe só 20% do esforço. Mas para aquilo que faz a diferença. Entendeu? Para aquilo de que o outro necessita instintivamente. Entendeu? E aí você vai sentir, fiz muito menos esforço e ganhei alguma coisa mais ou menos correspondente. Entendeu? Isso é bastante importante também. Que a gente pensa que precisa fazer muito esforço para uma pessoa querer continuar num relacionamento. Não, não é preciso muito esforço. Não, é preciso pouco esforço. Mas esse esforço tem que ser cirúrgico. Ele tem que ser no alvo. Ele não pode ser confuso e cego. Não, mas é que eu achei. Não, 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 não. É isto aqui, olha. Entendeu? É isto aqui. É o cara o seguinte. Presta atenção. Você não precisa agradar a sua esposa e tentar deixá-la feliz todo dia. O cara todo dia está tentando deixar a esposa feliz. Não faça isso. Se ela quiser ser feliz, ela faz por ela mesma. Mas é o seguinte. Quando ela fala dos problemas, tenta eu olhar aqueles problemas e vai ver o seguinte. O que eu posso fazer amanhã que ela vai falar? Nossa, agora eu tenho um probleminha. Hoje eu tive um probleminha a menos por causa dele. Entendeu? Então, dá menos trabalho do que tentar fazer ela feliz e contente e curtir. Dá menos trabalho isso aí. É sério. É tipo 10% do esforço. E vai fazer diferença para ela. Naquele dia você deu um motivo para ela querer ficar com você. E a esposa é a mesma coisa. Não, eu tenho tudo facilitar para ele e ajudar. E ele não me fala com a sua dor. Para com tudo isso, cara. Entendeu? Vai lá, cuida um pouquinho de você. Sorri quando ele sorri para você. Beija de volta quando ele te beija. Abraça de volta amorosamente quando ele abraça. E dorme com ele quando ele quer dormir com você. Você faz isso aí, é muito menos esforço, cara. Entendeu? E cada vez que você fez isso, eu te digo, presta atenção. Cada vez que o seu marido, o seu noivo, o seu namorado sorriu para você. E você sorriu para ele. Porque só porque você quer que ele fique contente com o seu sorriso, você deu para ele um motivo para ficar com você. Você deu para ele um seríssimo motivo para querer ficar com você.